Fala galera, SG aqui e no vídeo de hoje vamos aprender a como adicionar o controle Nacon Revolution Pro do PS5. Se você caiu de paraquedas e não conhece o Hashtag Play, ele é um canal focado em tudo sobre adaptadores e tecnologia. Então tudo que é novidade você só encontra aqui. Se você está perdido e não sabe por onde começar, recomendo que você vá na aba playlist que lá tem tudo dividido sobre tudo dos adaptadores e dicas. Assim você não se perde e fica atento a tudo. Me sigam também no Instagram que é o HTG Play, nele eu sempre deixo todas as novidades sobre tudo que vai sair no canal. E também você consegue participar do grupo de transmissão onde você recebe mais novidades ainda. Também tem a parte de downloads de scripts gratuitos para você estar fazendo o download. Além disso, tem os feedbacks de scripts que modifico e faço caso você esteja procurando algo mais específico. Aconselho que para ficar por dentro de tudo no canal, me sigam no Instagram. Galera, eu tenho também o TikTok que serve para postar todas as gameplays de scripts que faço, modifico e também configuro. Então tudo você pode ver nele, já que é sem fronteira. Então vão lá no TikTok para não perder conteúdo. É de extrema importância que você preste atenção no vídeo. Então para de ser preguiçoso e assiste o vídeo todo, porque se tu errar, tenha certeza que toda a culpa é inteiramente sua. Antes de iniciar o vídeo, se você é deficiente auditivo ou fala uma outra língua, recomendo você fazer essas ações para você ver o vídeo do jeito certo. Bom galera, recentemente eu recebi esse controle, o Nacon Revolution 5 Pro, que prometo fazer um vídeo total sobre ele, mostrando configurações e tudo. Mas desde o dia que eu peguei ele, eu vim testando nos adaptadores para ver se funcionava. E no X-Matrix ele apenas funciona de dois jeitos. Acredito que na próxima beta possa ser que o pessoal da Shintech faça o Nacon funcionar e solucionar o erro que ele tem. Antes de mostrar as coisas, eu preciso primeiro falar sobre uma informação que é importante do controle Nacon. Bom galera, eu estou com o controle Nacon aqui na minha mão. A gente vai ignorar ele por enquanto e vamos focar exatamente nessa informação aqui. Tá certo? Como vocês podem ver, tem aqui PS5, PS4, PC. Então se a gente deixa PS5, ele funciona nativamente em jogos do PS5. Se a gente deixa em PS4, ele funciona nativamente nos jogos de PS4. Se a gente deixa no PC, ele funciona como um controle de Xbox 360. Tá certo? Então, só mudando essa chave que muda o software do controle. Então, como vocês viram, o controle Nacon, ele tem a troca de software de controle. Onde se você deixar no PS5, ele funciona nativamente em jogos de PS5. Se você deixa no PS4, ele funciona apenas em jogos nativamente do PS4. E se você deixa em PC, ele funciona como se fosse um controle de Xbox 360. Como você tem o console PS5, você, obviamente, iria colocar na parte de PS5. Até aí, tudo bem. Mas veja o que acontece no aplicativo do Steam Matrix, quando você coloca o controle Nacon na opção de PS5. Bom, galera, como vocês podem ver, eu já estou conectado dentro do jogo. Tá certo? Eu vou colocar agora a tela na direita do tablet que eu uso o aplicativo. Percebam aí na tela que já estou conectado ao PS5. Tanto que está verde aqui, significa que eu estou conectado pelo Remote Play. Eu não conectei o controle ao Steam Matrix, tá certo? O cabo está aqui e o controle está exatamente aqui. Eu quero que vocês vejam que está na versão do PS5. Deixa eu chegar mais perto. Aqui, ó. Está no PS5. Tá vendo? Aqui, ó. PS5. A partir do momento que eu conectar, vocês vão ver que vai alterar algumas coisas. Tá? Então, eu vou conectar o cabo no controle. Conectei. O controle ligou. Então, percebam como é que está a tela. Tá certo? Percebam como é que está a tela. Está mirando sozinho. Tá certo? Eu consigo até ir para trás e para frente. Mas só consigo fazer isso. Tá? Então, percebam que no aplicativo Steam Matrix está dando como se fosse o controle genérico conectado. Tá certo? Eu vou tirar isso aqui. Eu vou deixar assim. E eu vou tirar essa parte de ele ficar mexendo sozinho, tá? Para vocês não ficarem com dor de cabeça. Pronto. Então, parou de mexer. Então, percebam que ele está dando botões totalmente diferenciados. Tá vendo? Porque o Steam Matrix está lendo esse controle como se fosse genérico. Como se fosse um controle aleatório não licenciado. Sendo que esse controle aqui é original licenciado pela Sony. Pela Nacon que a Sony deixa. Então, perceba que a gente não consegue fazer nada. Percebam que quando eu apenas colocar o analógico de mirar, ele vai ficar rodando sozinho. Tá? Que no caso é o nosso R3. Percebam que ele já está pressionando. Tá? Então, vou colocar o nosso R3 aqui. Assim que eu coloquei, ele já começa a girar. Se eu tirar, ele para. Só que o seguinte. Deixa eu salvar aqui. Aqui, na tela principal. Se eu mexer para a direita e esquerda. Ó. Ele funciona muito bem. Tá vendo o que ele está dando? Sendo que quando eu mexo aqui, ó. Ele dá a opção de Z. E não dá a opção de mirar. Que no caso, seria esse aqui, ó. Que seria o... Esse R. Exatamente esse R aqui que vocês estão vendo. Vou selecionar ele, ó. Tá vendo? Ou. O Mouse Stick End Motion. Ele não dá essa opção dos dois. Ele dá a opção como se fosse o Z. Esse Z aqui, ó. Sendo que esse Z é gatilho. Se eu tirar esse Z. Tirar esse mapeamento. Ele para de mirar sozinho. Tá vendo? Então. Esse é o erro que acontece. Por você utilizar o controle NACON. Na versão de IPS 5. Tá bom? Então vamos lá para as soluções que eu achei para esse controle. Bom, galera. Voltando novamente. Qual foi o primeiro ajuste que eu achei que dá para jogar com esse controle? Primeiro de tudo, você pode trocar a configuração do jogo para PS4. E aí no controle NACON, você troca para a opção de PS. Sendo que o seguinte. Como esse controle está no remote play, eu achava que na configuração do PS5, quando a gente colocava a parte de PS4. Perceba aqui, ó. Coloquei a parte de PS4. Ele iria funcionar. Só que tem um pequeno problema. Quando a gente conecta na parte de PS4, o controle não funciona. Porque a gente está jogando como se fosse na versão de PS5. Onde esse controle realmente funciona, é só na versão de PS4. Perceba que eu não consigo nem mexer. Tá vendo? E ele reconhece tudo, ó. Ó. É como se eu estivesse andando com a seta para cima, ó. Ele reconhece tudo, ó. Tá vendo? Sendo que ele fica pressionando a seta para cima o tempo todo. Então não funciona dessa forma. O que a gente tem que fazer para funcionar? A gente tem que trocar a configuração para PS4 para ele funcionar direito. Sendo que no PS5, quando você conecta essa parte de PS4. Por exemplo, os jogos de PS5 não podem ser jogados com o controle atual. É isso que acontece. Então o que você teria que fazer é sair da configuração. Perceba que o controle funciona normal. Sair da configuração. Deixa eu ajustar o webcam aqui. E colocar o jogo de PS4. O meu está atualizando ainda. Mas vocês entenderam. Perceba que eu consigo mexer, ó. Normalmente. Sendo que ele vai funcionar apenas no modo de jogo de PS4. Até aí tudo bem, certo? Então essa é a única opção que dá para você fazer para jogar com esse controle na versão de PS4. Então bora lá. Como é que a gente faz para jogar com esse controle na versão do jogo de PS5? Como é que a gente faz isso? Primeiro de tudo, percebam que o aplicativo do Steam Matrix está aparecendo como se fosse o controle genérico. Tá certo? Então o que é que a gente vai fazer? Lembra lá no início do vídeo que eu falei que o controle tem três opções. PS5, PS4 e PC. A gente vai colocar na opção de PC. Ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Coloquei na opção de PC. Olhem para o aplicativo do Steam Matrix. Coloquei na opção de PC e vou apertar o X, ó. Ele vai reconhecer o controle de Xbox One. E 360 jogando no PS5. O Steam Matrix ele faz isso. Percebam que eu estou na versão do jogo de PS5. Tá vendo? Tanto que o Remote Play, ó. Ele está conectado. Tá vendo? Essa é a única forma de você jogar com o controle do Nacon na versão do jogo de PS5. Eu vou mapear a tecla aqui porque eu tirei algumas, tá? Então vamos lá. O que eu tirei foi o de mirar. Perceba que quando eu coloquei o de mirar, olha só. Eu já consigo fazer tudo, tá vendo? Então, ó. Tá vendo? Consigo mirar e atirar. Ó. Estou controlando o... Deixa eu mostrar aqui pra vocês de uma forma certa, tá? Vocês vão ver aí no aplicativo do Steam Matrix. Então deixa eu colocar aqui pra direita. Prestem atenção, tá? Estou segurando o controle aqui na minha mão, ó. Pulei. Abaixei. Deitei. Troquei de arma. Tudo que eu fiz no controle. Consigo mexer a câmera pra esquerda e direita. Consigo colocar pra frente e pra trás. Consigo mirar e atirar. Tá vendo? Então, eu consigo... Até os pedals eu consigo utilizar. Estou apertando os pedals, tá? Ó. Então você só consegue usar dessa forma. Pelo fato da gente estar jogando com o controle de Xbox, a gente tem que fazer uma pequena alteração. Que no caso, o que seria? A gente não consegue utilizar esse botão do meio aqui, ó. Que no caso seria pra gente ver o mapa. Então, o que é que a gente faz? É só você apertar no Shred, exatamente esse aqui, que vocês estão vendo. E trocar ele por essa parte aqui. Porque como você não vai ficar preocupado em salvar nada, tá vendo? Você não fica preocupado em salvar gameplay ou algo do tipo. A não ser que você vai querer salvar a gameplay. Mas, como você não vai querer salvar nada, essa opção, ela fica muito boa pra isso. Então, essa é a única forma de você jogar com o Shimatrix com o controle inaco. Beleza? Ou você joga o jogo na versão de PS4, ou você joga com o controle na opção de PC. Tá certo? Só funciona assim. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Bom galera, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, é só dar o like, se inscrever e compartilhar esse vídeo. Porque muita gente tem esse controle e tem o Shimatrix e não sabe como adicionar ele. Agradeço a todos que chegaram até o final. Muito obrigado e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho